O que eu me arrependo e o que eu gostaria de ter dito para mim e que eu estou falando agora para vocês é que valeria muito mais a pena eu ter investido em uma carreira de freelancer. Era setembro de 2012 e já fazia mais ou menos um ano que eu tinha começado a programar para a plataforma Android. Mas naquela época mesmo, já tendo conhecimento de Android e por ter estudado em casa, eu continuava atuando no mercado como desenvolvedor back-end em PHP. E eu comecei a perceber que a empresa em que eu trabalhava como programador PHP começou a receber alguns poucos projetos de desenvolvimento mobile, começou a receber solicitação. Mas era tudo uma questão de piloto, as empresas queriam fazer POC, Proof of Concept de aplicativos. Não era um mercado já, por exemplo, estabelecido, isso em 2012. Nessa época não tinha muita empresa preparada para receber esse tipo de demanda e as empresas também que estavam buscando por esse tipo de serviço não tinham ideia do ROI. Foi mais ou menos, por exemplo, aquela época onde toda empresa tinha que ter o seu website. Toda empresa queria ter o seu aplicativo, mas nenhum entendia bem como que seria o ROI disso, o retorno do investimento. Então na hora de negociar valores, na hora de fazer um orçamento, era sempre muito complicado. E eu estava realmente gostando de trabalhar com desenvolvimento mobile em 2012, mas a gente não tinha um mercado no Brasil ainda que iria me possibilitar uma carreira nessa área. Eu continuei trabalhando como desenvolvedor PHP no mercado, mas em casa comecei a construir os meus próprios projetos. Até que eu consegui liberdade suficiente para abrir a minha própria empresa, já que o mercado não tinha demanda por aquela tecnologia e eu acreditava nela. E comecei a prestar serviço e ir atrás de clientes. Pedi demissão da empresa onde eu estava trabalhando com PHP para abrir a minha própria empresa de desenvolvimento mobile. E pessoal, foi a primeira vez na vida que eu pedi demissão com algum propósito maior que a minha própria carreira. Até então eu pedia demissão ou eu negociava um novo contrato com outra empresa, mas tudo pensando em aumento salarial. Por exemplo, eu pedi demissão de uma empresa que eu passei no processo seletivo em outra empresa que me pagava mais. Então até 2012, as únicas vezes que eu tinha pedido demissão era para um propósito mais de carreira, digamos assim. E agora era a primeira vez que era porque eu acreditava numa tecnologia que o mercado ainda não estava preparado. E mais do que isso, a empresa que eu trabalhava não estava preparada para me prover o ambiente necessário para que eu pudesse me desenvolver naquela tecnologia que eu acreditava. Então eu pedi demissão da empresa, criei camisetas para a minha própria empresa, eu abri a minha própria empresa, criei cartões e botei na assinatura CEO e desenvolvedor. E aí eu me enchi de orgulho de estar criando a minha primeira empresa, fiz caneca, fiz camiseta. Bom, já conto para vocês como terminou essa história. Vamos falar de números, vamos falar da realidade mesmo. Na época eu era lead developer nessa empresa e eu ganhava R$6.000 bruto. Isso em 2012. Bom, a minha primeira estratégia era pedir demissão dessa empresa e oferecer um contrato de serviço para ela por R$50 a hora. Ou seja, eu ia deixar de ser o lead developer, que ganhava R$6.000 na CLT e ia passar a ser um prestador de serviço. Então foi uma maneira que eu achei de continuar tendo a minha renda, a mesma renda que eu tinha, trabalhando por conta. Só que na época eu não tinha muita noção de freela ou de criar minha própria marca, Lucas Montano. Eu abri uma empresa mesmo. Eu fui no intuito de empreender e de criar uma empresa de prestação de serviço que criaria aplicativos. A minha ideia era o seguinte, eu ia trabalhar 5 horas prestando serviço. Então durante a manhã eu trabalharia 5 horas, isso daria mais ou menos R$250 por manhã trabalhada. Trabalharia de segunda a sábado, que ia me gerar essa mesma renda de R$6.000 que eu ganhava na carteira. E durante a parte da tarde, durante as outras 5 horas, ou seja, eu estava planejando trabalhar 10 horas por dia. Durante as outras 5 horas eu ia prospectar novos clientes. E nos primeiros meses foi isso que eu fiz e deu super certo. Durante a tarde eu aprendi muita coisa sobre AdWords, eu aprendi muita coisa sobre criar meu próprio site. E eu não estou falando aqui de HTML, CSS ou de tecnologia, qualquer linguagem. Eu estou falando de se expor na internet através de um site. É tu pensar assim, como que eu vou me vender? Como que eu vou vender esse tal de aplicativo para empresas? Como é que eu vou fazer empresas entrarem no meu site, primeiro achar o site e depois se identificar com o que eu estou falando e ter confiança suficiente para entrar em contato e querer pagar pelos meus serviços. Então essa foi a primeira vez que eu tive que colocar na rua, de fato, a minha marca, digamos assim, como empresa e também como pessoa. E foi impressionante, pessoal. Tipo assim, após alguns dias eu já consegui 2 clientes. E aí eu bati o pavor, aumentou a demanda, na parte da manhã eu já estava totalmente ocupado, esses 2 clientes estavam chegando e aí eu pensei o seguinte, quem eu conheço de desenvolvedor? E eu convenci um amigo a largar o emprego dele, era um desenvolvedor PHP pleno, para vir fazer parte da empresa para ganhar 25 reais a hora. Ou seja, eu dividiria ali o faturamento daquele contrato que eu tinha feito pela metade e aí eu conseguia reinvestir esses 25 na empresa. Mas no final das contas o que eu estava fazendo? Eu estava cortando o meu salário pela metade, dando o meu salário para ele e ficando com a outra metade assumindo o risco que eu ia conseguir gerar novos negócios num tempo suficiente para continuar pagando as minhas contas. Que não eram muitos, vamos ser bem realistas. Na época eu não tinha muito risco. Eu tinha 22 anos, 21, 22 anos, morava com meus pais e não tinha conta nenhuma. Ou seja, eram só despesas pessoais mesmo, coisas que eu poderia me adaptar tranquilamente. Então só para deixar claro aqui, cada um tem o seu contexto, cada um tem as suas oportunidades, cada uma tem as suas facilidades e para mim na época eu tive muita facilidade porque eu não tinha uma família, eu morava com meus pais. Então só para deixar isso bem claro, que muitas vezes essa decisão tem que considerar outros fatores de riscos. Esses dois outros projetos que eu consegui eram para desenvolver aplicativos. Então ia ser até que enfim, depois de eu ter pedido demissão, de ter aberto a minha empresa, ter começado a prestar serviço, ia ser os primeiros dois projetos mobile. Realmente naquilo que eu acreditava que eu queria fazer. Os dois projetos eram de escopo fechado. Ou seja, o cliente sentou comigo, eu ajudei eles a analisar o problema que eles tinham, qual a solução que a gente deveria construir. E a gente chegou num valor utilizando a força do vento na época. Um dos projetos era no valor de 18 mil reais e o outro projeto era no valor de 9 mil reais. Eu entreguei os dois projetos em cerca de dois meses. E o combinado, como de praxe, era 50% antes e 50% depois de finalizar o projeto. Eu não tinha muito conhecimento jurídico, não tinha muito conhecimento como fazer um bom contrato. E eu acabei não recebendo os outros 50% desses dois projetos. Então a primeira lição como empreendedor no Brasil é que um contrato, a emissão de uma nota fiscal, tu enviar um boleto pro cliente, não garante nada se não for bem feito no Brasil. Aqui eu comecei a descobrir o quão é difícil empreender no Brasil. Mas o mercado tava aquecendo, então logo em seguida eu já consegui vender um outro projeto no valor de 75 reais a hora. E a gente entrou numa fase de crescimento, agora com seis desenvolvedores, trabalhando alguns dias durante a semana em co-working. E nesse ponto já não se tratava só em trabalhar por algo que eu acreditava, mas trabalhar por todos. Porque no momento que tu começa a chamar mais e mais amigos ou mais conhecidos, ou começa a contratar gente no mercado, não importa se tu tem uma relação pessoal ou não, tu começa a sentir um senso de responsabilidade por todo mundo, por aquilo que vocês estão criando, por aquilo que tu vendeu pra essas pessoas fazerem parte da tua empresa. E chegou um momento que por falta de skills eu comecei a não conseguir fechar novos projetos, projetos maiores, e eu comecei a ter também atraso de novos pagamentos, comecei a ter inadimplência de clientes, e começou a ficar uma confusão muito grande pra conseguir gerir o fluxo de caixa da empresa. E aí o que aconteceu é que a gente começou a descontinuar alguns desenvolvedores que estavam no time, algum daqueles amigos e colegas que eu tinha vendido a ideia de participar dessa empresa que a gente estava criando juntos. Eu tive que falar pra eles que, cara, o cliente não vai pagar, então toma aqui o teu salário do mês, e a gente não tem como continuar. E eu voltei pra operação. A pessoa mais barata que tu pode contratar é tu mesmo, como programador. O que eu me arrependo, né, e o que eu gostaria de ter dito pra mim, e que eu tô falando agora pra vocês, é que valeria muito mais a pena eu ter investido numa carreira de freelancer, ter feito o meu próprio nome como prestador de serviço Freela, ter sido especialista, um artesão de aplicativos, e criado aplicativos pra outras empresas, mas não através de uma estrutura empresarial de software house, onde eu ia vender horas, mesmo que essas horas não fossem minha, mas sim vender a minha marca pela minha qualidade, pelo meu valor, e se a demanda aumentasse, eu aumentava o meu valor. Uma das minhas frustrações, digamos assim, ao decorrer da carreira, que eu acho que eu deveria ter feito o que hoje a grande maioria já sabe, que o mais importante é construir a tua própria marca, construir a tua marca pessoal, né, e se especializar e vender esse serviço artesão como freelancer. E eu não tô dizendo aqui que não tem espaço pra software house, que não tem espaço pra fábrica de software, eu só tô dizendo que não foi pra mim a melhor opção na época. Então é isso, pessoal, na verdade a dica que eu queria deixar aqui pra vocês hoje, é construir uma marca de vocês, e isso tem muito mais valor do que tu criar a tua empresa de prestação de serviço. Eu acho que hoje em dia no mercado é muito melhor tu construir a tua marca, tu ser um artesão e tu entregar produtos de qualidade no preço que aquele produto vale, no preço que tu vale pro mercado, que a tua skill vale pro mercado. E se tu tiver uma história semelhante à minha, comenta aqui embaixo, eu gostaria muito de ouvir o que aconteceu com vocês, quais foram os aprendizados de vocês, e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente também que tá lendo os comentários, certo? Então vejo vocês no próximo vídeo e um abraço!